Esquentador de marmita aqui E aí O que é isso aí? O que é isso aí? Dá para o Caidou aqui Bora aqui as beiradinhas aqui Tá lá trabalhando Oi 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 Tá na hora de trabalhar ainda não Hã? A hora de trabalhar já vai Parar? Já vai trabalhar lá Tá Ê Deu a hora Oi Já deu a sua hora Já deu a sua hora já Vá 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 tá marmito né tá perto né pegou aqui é só esquentar né aí eu pego foi eu pego a minha marmita para fazer isso minha pois eu vou eu vou esquentar a marmita aí vai esquentar a marmita agora né vai esquentar a marmita ó esquentar aqui ó um álcool só esperar agora